Oi, eu sou o Bag e hoje eu vou mostrar pra você uma dica bem bacana pra você pintar melhor os seus desenhos. Eu peguei aqui um desenho do Naná que eu fiz e vou pegar as cores básicas que eu vou usar. O vermelho pro corpinho e o verde para as folhas. Eu poderia usar só essas cores, mas eu não vou usar. Essas cores vão ser as cores base, mas eu vou pegar um verde mais claro, um verde mais escuro, um vermelho mais claro e um vermelho mais escuro. Que o vermelho mais claro, nesse caso, pode ser o laranja, né? E eu vou ensinar a vocês a como misturar essas cores pra dar um efeito mais bacana no seu desenho. Olha só, pintando o vermelho ali só na base, ele fica assim. Só que a gente vai querer fazer uma mistura. Então o que eu vou fazer? Vocês vão treinar isso aqui, ó. Você começa pintando forte com a cor escura e vai dando uma leveza na mão pra fazer esse degradê aqui de transparência, ó. Faça isso várias vezes até você pegar o jeito. Aí você vai entender a linha do seu desenho e tentar acompanhar o formato dessa linha, que nem eu tô fazendo nesse exemplo aqui, ó, uma linha curva. Começa forte e vai deixando levinho até fazer esse efeito aqui com a cor escura. Agora com a cor clara, você vai começar lá do começo mais forte e também vai fazer a mesma coisa cobrindo um pouco a cor escura que tava ali antes, ó. E você vai fazer a mesma coisa. Começa forte e vai deixando levinho pra dar esse efeito aqui, ó. E tá vendo como as cores vão se misturando? E agora com a cor mais clara, que nesse caso é o laranja, lá do comecinho eu vou começar a pintar forte, preenchendo tudo mais um pouco pra finalizar essa mistura de cores. E olha só como é que ela vai ficando, ó. Isso você vai ter que ir treinando. Você vai começar a pintar forte e vai começar a deixar a mão mais leve. E isso você treina várias vezes numa folha à parte e vai testando as cores, né? Você pode misturar várias cores diferentes nessa técnica aqui que eu tô mostrando pra vocês. Nesse caso aqui, ó, eu misturei o vermelho, um vermelho escuro e um laranja e também fiz uma versão com uma cor pra testar. Beleza, escolhi as cores certinhas, agora eu vou aplicar no meu desenho. Tá vendo que eu tô fazendo a mesma coisa, só que agora seguindo as linhas do desenho e olha só como vai ficando. E agora eu vou preenchendo com o vermelho base, porque eu já fiz as cores escuras. E depois eu vou passar rosa um pouco mais claro no desenho todo, ó. E tá vendo que eu deixo uma linha sem pintar, bem rente a linha preta? É pra dar um efeitozinho a mais, pra ficar um pouco mais bacana. Então olha só, fazendo a mesma coisa aqui com as folhas agora. Fiz a cor mais escura, tô colocando a cor básica, o verde intermediário. E depois agora eu vou colocar o verde mais clarinho pra fechar tudo. A cor mais clara, ela serve como um cimento pra todas as cores. Ela mistura tudo e deixa tudo mais homogêneo. E esse estilo de pintura é bem bacana, porque dá um efeito mais legal pro seu desenho. E aí, curtiu? Quero ver o resultado de vocês, hein? Manda pra mim, me marca e é isso. É nóis!